Opa, e aí gente, beleza? Passando aqui só no início do vídeo mesmo pra explicar o porquê eu tô tão sumido e o porquê dessa speed art está bem curta. Bom, meu motivo do sumiço é que meio que eu estou cansado, gente, de desenhar Minecraft e sério, tudo tem um fim. E eu acho que eu tô quase dando um adeus, assim, aos desenhos de Mine. Eu meio que não posso dar um adeus totalmente, porque, querendo ou não, é o meu ganha-pão, que eu ajudo meus pais com as coisas em casa e tal. E até eu começar a desenhar outras coisas, que é o desenho humano, desenho realista, desenho semi-realista, anime, essas coisas, que eu tô começando a treinar. Tentando ter tempo pra treinar. E o motivo dessa speed art tá bem curta, é que meio que eu só comecei a gravar no início da pintura. E enquanto eu desenhava, eu tive que parar a gravação pra gravar outra coisa na minha tela pra mandar pra um amigo meu. E nisso eu fui desenhando e esqueci de continuar a gravação. E deu no que deu, o fim do desenho meio que foi perdido, mas meio que eu tô voltando. E, velho, se você gosta do meu conteúdo, gosta de mim, gosta de me acompanhar, se inscreve, ative o sininho, deixa o like. É coisas básicas aí que muitos que acompanham outros youtubers sabem. E com certeza vocês devem fazer. Porque vocês sabem, mais do que ninguém, que isso ajuda e muito. E até mesmo a motivar. Mas, se você não gosta, eu não vou te obrigar a nada. Apenas peço que todos vocês, até os que não gostam, sempre fiquem comentando o que vocês gostaram, o que não gostaram. O que querem ver no canal, se querem sorteio, etc. Essas coisas, assim. Perguntem, me motivem nesse canal, porque eu estou nesse conteúdo há anos, já batalhando, né. Tipo, meio que insistência, porque eu sei que esse conteúdo acabou há muito tempo. E eu não vejo mais ninguém postar speedart de Mine no YouTube. Só eu mesmo. E é isso. Fiquem aí com a speedart. Ah, eu também quero avisar pra vocês que eu não tô mais usando aquele twitter de 15 mil, tá. Que era o Bielcom. Eu tô usando um twitter novo aí, Bielcom Artist. Que eu vou deixar na descrição aí, se você quiser seguir. Seja muito bem-vindo. Eu respondo todos lá. Eu tenho um papo bem da hora com vocês. E posto os spoilers do desenho. Vocês vão acompanhando minha caminhada, o processo lá. Porque eu vou ensinando e tal. E eu até posto uns tutoriais de vez em quando. É da hora, mano. Eu tô bem mais, tipo, do bem ultimamente. E espero continuar assim por muitos e muitos anos. E é isso. Segue lá.